Pode colocar o cinto Ligar o carro Agora pode sair bem devagarzinho E aí, passei? Veja agora como foi minhas aulas de carro lá na autoescola Já faz um tempo que eu concluí minha carteira Já peguei minha carteira Eu fiz a carteira A e B Que é a carteira de carro e de moto Já faz um tempinho que eu já concluí tudo isso E demorei, demorei Acho que cerca de uns dois meses e pouco Passou um pouco de dois meses aí Esse processo pra fazer toda a carteira Porque é algo que é feito pra demorar Algo que demora muito Pelo motivo que primeiro eu fiz as aulas teóricas Que é na sala de aula lá Tipo, uma aula normal, tipo uma aula de escola mesmo Na sala de aula Não da escola, claro Na sala de aula da autoescola E na turma, tinha umas 20 pessoas E por 11 dias, né? 11 dias seguidos Deu duas semanas e um pouquinho, né? Não, não chegou a dar duas semanas Deu quase duas semanas Mas por 11 dias A gente foi lá Na verdade, de duas semanas Você vai contar os dias úteis, né? Dias úteis da semana Sem contar o sábado e o domingo Dá cinco dias Então foi duas semanas e mais um dia, né? Porque foi cinco dias Foi 11 dias úteis, né? Foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta E na outra semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta E na outra semana Só a segunda E aí foi 11 dias Era de noite Começava, acho que era às sete horas E acabava Às dez e pouca Onze dias assim Começava às sete horas menos E acabava Às dez e pouca Aprendendo sobre trânsito Aí depois disso Você espera uma semana Faz uma prova Sobre esse conteúdo Depois que faz essa prova Espera mais uma semana Recebe o resultado Aí você pode fazer o simulador da autoescola Na verdade, enquanto você espera o resultado da prova Nessa semana Já é possível fazer o simulador Mas mesmo assim Tipo, espera uma semana Passa mais uma semana Espera mais uma Mas no meio tempo de resultado da prova Dá pra fazer o simulador Tipo, depois que você faz a prova Enquanto espera uma semana Pra saber o resultado da prova Você pode fazer o simulador E eu fiz E eu gravei lá no simulador Foi bem na hora Confere o vídeo Eu tô deixando aqui na descrição Vale a pena você conferir É um vídeo bem na hora Lá no simulador da autoescola Aí depois que eu fiz o simulador Recebi o resultado da prova Da prova era 30 questões Eu acertei 26, eu acho 27 Por aí Eu sei que eu fui bem Foi por aí 26, 27 25 talvez Eu não sei Eu sei que eu fui bem na prova Passei bem tranquilo Aí depois disso Marquei minhas aulas práticas Marquei as aulas de moto E as aulas de carro São 20 aulas de moto E 20 aulas de carro Marquei tudo E comecei a fazer Só que é algo demorado É que você só pode fazer No máximo São 4 aulas por dia Só que 2 de cada categoria Tipo de carro Eu tenho que fazer 20 aulas Tive que fazer 20 aulas Eu só podia fazer 2 aulas de carro por dia Não mais Somente 2 E também só podia fazer no máximo 2 aulas de moto por dia No máximo Não podia passar disso Era a lei Isso é obrigação E o cara não pode tipo Fazer as 2 de carro Descer do carro Ir lá pra moto Fazer 2 de moto Não Você tem que fazer 2 de carro Se você for fazer 4 no dia Faz 2 de carro Aí por obrigação Tem que ficar 50 minutos parado 50 minutos sentado Tipo fazendo o que quiser Pra aí sim poder começar As 2 de moto Não dá pra fazer no diretão Tipo fazer 2 de carro E fazer 2 de moto Não Faz 2 de carro Espera 50 minutos Aí você pode fazer 2 de moto também E aí normalmente eu fazia tipo 2 de carro num dia 2 de moto no outro Era bem aleatório Sim Teve dias que eu fiz 4 aulas Eu tentei fazer o mais rápido possível Mas ainda demorou Questão de uns 2 meses e pouco Então eu já gravei Mostrando o simulador Já gravei mostrando também As aulas de moto Se você quiser ver Só vai no link aqui na descrição Confere aí que vale a pena O vídeo do simulador E o vídeo das aulas de moto E dessa vez Vim aqui mostrar pra vocês Os vídeos do carro Eu fiz autoescola com 1 Toda a autoescola Desde a primeira aula Até a última Até o exame final Foi com o mesmo carro Que você Se adapta ao mesmo carro E daí nunca troca Pelo menos aqui Eu fiz com o mesmo carro E nunca pedi pra mim mudar de carro Sempre fiz com o Uno E foi bem de boa Foi bem tranquilo E eu só queria trazer aqui pra vocês Pra mostrar Como que é autoescola Aqui no Rio Grande do Sul Talvez em algum local aí Onde você mora O que eles pedem pra você Na prova final Tipo Depois que você faz As 20 aulas de carro Ou as 20 aulas de moto Vem o examinador Do Detran O cara que não é da autoescola É um cara que vem de fora É um cara que vem Lá do Detran Te examinar Você vai ter que fazer um circuito Vai ter que fazer Uma sequência de coisas E eles vão te dizer Se você tá apto A receber a carteira Ou não Se você rodar Claro Vai ter que fazer de novo Até os caras Dizer que você tá apto E aí eu fiz Minhas aulas de moto Passei Fiz minhas aulas de carro Passei E as de moto Eu já mostrei tudo Como é que funciona Se você não viu Confere como eu falei E as de carro Eu vou mostrar hoje Como funciona Aqui no Rio Grande do Sul Atualmente Eles estão exigindo Três coisas Estão pedindo pra você Fazer a baliza Eu acredito que isso É em todo estado Estão pedindo pra você Também fazer O estacionamento No aclive Que seria Arrancar Com o carro Na rampa Uma rua Com uma rampa Uma rua Bem íngreme Você tem que parar O carro ali Puxar o freio de mão Soltar o freio de mão E arrancar com o carro Isso eu tive dificuldade Porque é bem complicadinho Pelo menos pra mim foi Controlar a embreagem Do carro Tipo soltar a embreagem Bem de levezinho E acelerar Porque eu não tinha Muita prática Então foi um pouquinho complicado Muitas vezes deixei apagar o carro Nas aulas Porque tem que soltar a embreagem Bem suave E acelerar bem suave Porque você tem que soltar a embreagem Pra poder tirar o pé do freio Só que se você tirar o pé Se você tirar o pé do freio No momento errado O carro corre pra trás Então você não pode deixar o carro Correr pra trás E não pode sair patinando Tem que ser algo bem Bem perfeitinho Isso eu demorei um pouco Pra aprender Mas aprendi Então eles pedem isso aqui A baliza Essa rampa E também O retorno de 3 pontos Vocês vão ver tudo isso no vídeo Se no seu estado foi diferente Diga aqui nos comentários O que a autoescola do seu estado Pede na prova final O que eles pedem Pra você fazer na prova final Se você souber me dizer Posta aqui nos comentários Mas confere aí Que tá bem na hora o vídeo Veja aí Tudo que é pedido Aqui no Rio Grande do Sul Na autoescola Que é as 3 coisas que eu falei As 3 coisas que eu falei Confere aí Que vale a pena O vídeo tá bem na hora E diga aqui nos comentários O que você achou E também diga nos comentários Se você souber Como que é a autoescola Do seu estado Como que é a autoescola Da sua cidade Bom, estamos aqui no carro Da autoescola Isso aqui é um Uno Não desfere muito De um carro normal Tem duas coisas aqui Que é diferente do carro normal Que é um pedal Lá no fundo Tem um pedal ali De freio e embreagem Frio e embreagem E aqui no outro lado É os pedais normais E tem uma luzinha Só pra ligar aí Tem uma mini luz Ali é um ledzinho Que agora talvez Vocês não estão vendo nada Mas é algo que Tem gente que se perde Ao dirigir com os pedais Aqui Tem que olhar pros pedais E aí de noite O pessoal não vai muito bem Os pedais Tem um mini led ali Só pra iluminar eles É algo que nem dá pra ver direito E agora eu vou estar mostrando Mais ou menos O que é exigido Aqui no Rio Grande do Sul Que são três coisas É a baliza O retorno é três pontos Retorno de três pontos Retorno de três pontos E a rampa É rampa mesmo? É rampa Estacionamento no aclive É, estacionamento no aclive São três coisas Que aqui no Rio Grande do Sul É exigido E vamos estar fazendo isso agora Errou! Estacionamento no aclive Vamos pegar ali a direita Bom, estamos aqui na baliza Que é outra coisa exigida Aqui no Rio Grande do Sul E a baliza tem cinco e trinta e cinco Cinco e trinta e cinco Aqui ó A baliza é um postezinho Porque o pessoal normalmente Derruba quando tá prendendo Um postezinho aqui Tem um tamanho legal pra estacionar Dá tranquilamente Claro que essa baliza Valia de carro pra carro Por exemplo Aqui na autoescola Que eu tô fazendo O carro que eu tô usando É o Uno Que é cinco e trinta e cinco A distância Cinco metros e trinta e cinco A distância da baliza Enquanto Na mesma autoescola Tem palio também O palio é cinco e cinquenta O palio é um pouquinho maior Pesalmente um pouquinho os centímetros É pouca coisa Não muda muito Mas eu sei que é de cinco metros É a baliza Que a distância de um poste ao outro Pra estacionar E ela é uma distância tranquila Aqui eu tô dirigindo o Uno Pra ir até ali Tá chegando um cara aí Esse Uno aqui que eu tô dirigindo Eu tô fazendo todas as aulas com ele Vou fazer a prova com ele também Tudo com o mesmo carro É um carro Que tem um tamanho pequeno E a baliza Claro É ideal pra ele E a baliza Tchau, tchau. 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 Tchau.